Da fofoca e da calônia, eu vou passar por cima, tá infelizinho da miséria Levanta a mão em cima senhor, graças a Deus, aqui não tem nada de sono Mas se tiver, eu vou passar por cima, eu vou passar Eu vou passar por cima, eu vou passar por cima Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar, eu vou passar Pisa na cabeça do diabo, ele é o delta, ele só quer confusão Pisa na cabeça dele, pisa na cabeça dele Pisa na cabeça do diabo, ele é o delta, ele só quer confusão Pisa na cabeça dele, pisa na cabeça dele Graças a Deus, aqui não tem nada de sono Mas se tiver, eu vou dar mãozinha por cima, eu vou passar por cima Eu vou passar por cima Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar por cima, eu vou passar Quero conhecer Jesus Aleluia Diga quem você quer conhecer ele nesta noite Diga o quanto você precisa dele nesta noite Diga quem é a tua força Eu vou passar, eu vou passar por cima, eu vou passar Meio orgulho, meu orgulho me tirou do jardim Tua honrada colocou o jardim E se eu vendesse tudo... Por isso eu vou, corro, 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 corro Na presença, corre, corre, corre Tá lindo demais, Brasil Esse é o ponto de corrigir, vem Lá em cima é bonito assim, ó Então eu tirei E eu passarei Por um lado e nessa mão Então eu tirei Abra-se em um bar E eu vou, agora, agora Eu vou, agora sim Pra receber de te abogar, então Vamos lá, com a gente Pra receber de te abogar, então Adore, adore, adore Pra receber de te abogar, então Esse é o povo da igreja mundial Da cidade protegida É o povo mais animado do Brasil Dia de manhã, o sol da chuva Eu já posso ouvir É um sinal, alguma coisa vem aí Tô esperando a noite inteira É um sinal, alguma coisa vem aí E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Levou as mãos lá em cima É que eu não desisto Eu nunca desisto de você E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Eu nunca desisto de você Eu nunca desisto de você E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoio nos salmos Nos salmos Nós vamos lutar